Quando Dom Pedro II do Brasil subiu ao trono em 1840, 92% da população brasileira era analfabeta. Em seu último ano de reinado, em 1889, essa porcentagem diminuiu para 60% de analfabetos. Devido ao seu grande incentivo à educação, à construção de faculdades e, principalmente, de inúmeras escolas. Foi o homem público que fez mais pela educação na história de nossa nação. E você, o que pensa de Dom Pedro II? Deixe aí seu comentário no canal e segue a gente.